Então, bom dia. Olha, isto hoje é uma conversa um bocadinho comprida, portanto prepare-se. Eu vou começar pela frase da semana. A frase da semana é do Dr. António Ferreira, que foi presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto. Ora, o Dr. António Ferreira é uma das pessoas que eu reconheço mais credibilidade para falar do Serviço Nacional de Saúde. Foi um dos melhores gestores de que há memória nos hospitais portugueses. Mais, foi a pessoa que teve a coragem de pôr o dedo na ferida, aqui há uns anos. Disse assim, o Hospital de São João tem 6 mil funcionários. 10% deles estão permanentemente, melhor, em média, de baixa. Já fez as contas? 10%, 6 mil? Bom, mereceu uma chuva de críticas de todo o lado. Quando estas pessoas começam a dizer estas coisas, e as críticas aparecem, eu digo assim, olha, tocou no vespeiro. Percebe? Meteu o dedo no ninho, não é da abelha, é da vespa. Eu gosto de pessoas que metem o dedo no vespeiro em Portugal. E ele ontem voltou a meter esse dedo. Eu vou-lhe dizer porquê. É por causa da frase da semana. Num meu encontro sobre o SNS, o doutor António Ferreira disse esta frase. O Serviço Nacional de Saúde está falido, pelo menos, desde o ano 2000. E eu estava a ver isto ontem na televisão às 6 da tarde. Mas depois já não via, já nem me sei quando foi com a 9. Depois não o vi às 7, não o vi às 8, não o vi às 9 e não voltei a ver. E achei estranho. Hoje fui, ontem à noite ainda, dava a preparar o programa e fui investigar. E de facto ele disse isto. Está aqui, olha, encontrei aqui no site das 5 notícias, que ele diz assim, o Serviço Nacional de Saúde está falido pelo menos, desde o ano 2000. E depois diz outras coisas. Não será de estranhar se casos como a da Legionella, do São Francisco Xavier, venham a repetir-se. Não foi bem assim. A frase foi muito mais grave. O doutor António Ferreira disse isto. O Serviço Nacional de Saúde não é gerível. Percebeu bem? Não é gerível. É administrável. Eu tenho pena é que quando eu vou aqui e faço isto, já não aparece o vídeo. Aparece o anúncio da Tampax. Está aqui. A sério, aparece o anúncio da Tampax. Eu não estou a dizer que haja manipulação de informação, mas gostava de ter visto isto ontem. Esta intervenção do doutor António Ferreira, abrir tela jornais. Fazer manchetes nos jornais de hoje. Mas não o vi. Está a ver? Isto é um país que gosta de meter uma porcaria de umas talas aqui e depois não dá jeito de olhar para o lado. Olha só para a frente quando os governos realmente querem que se vá. Está a ver? Isto que o doutor António Ferreira diz tem toda a razão. Isto é a mais pura das verdades. Bom, isto foi a frase da semana. Onde é que eu tenho? O telé é mal, meu? Está aqui. Agora vamos à agenda 2. Eu ontem presenciei uma das maiores manifestações de idiotice, de idiotice em toda a minha vida, vinda da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o governo da Europa, na prática. E então tivemos hoje, ontem, dois ministros da Europa, o senhor Pierre Boscovici, socialista francês, e o senhor Valdis Dombrovskis, acho que é lituano, não sei se é lituano. Peço desculpa se me estiverem enganado. Numa conferência de imprensa sobre perspectivas orçamentais para 2018. E aquilo foi uma coisa surreal. O senhor Dombrovskis dizia assim, Portugal, vou falar de vários países, mas Portugal, o orçamento corre um sério risco de incumprimento. Olhe, derrapagem no déficit e depois na dívida. E, portanto, é preciso fazer um esforço para retomar esta tendência de crescente, de dívida. Porquê? Porque vêm em tempos maus. E o senhor Pierre Boscovici é ao lado. Bom, tem realmente que há uns problemas, mas Portugal está a fazer as coisas para lá chegar. E eu estava a ouvir aquilo e dizer assim, Espera aí, estes idiotas parecem aquele marido e mulher que não se entenderam entre portas e agora vêm em público e cada um diz o que lhe apetece. Está a ver? Bom, que este marido e mulher façam estas figuras entre eles, eu estou-me a marimbar, perdoem-me a expressão, que venham passar para a Europa e para Portugal em geral. Esta imagem é que não. Sabe porquê? Olha, por duas razões. Em primeiro, se alguma coisa correr mal, você e os portugueses em geral vão dizer assim, Mas espera aí, nem eles se entendem. Olha, um dizia que estava tudo bem. O outro dizia que, olha, atenção, que isto aqui há um risco sério. Bom, eu vou-lhe dizer uma coisa já à partida. Eu confio mais no senhor Dobrovski. Não é por não ser socialista. É porque este senhor tem-nos no sítio. Percebe? E anda há vários anos a dizer a Portugal que a mais lá tem que ter cuidado. E diga-me uma coisa, acha que ele está a cometer algum crime? Espera aí. Nós somos o país da Europa com três bancarrotas desde 1977. A malta já está a devolver o que não tem e que não produz. E ele não deve avisar a Portugal? Deve, deve. E o que achei interessante foi ouvir o comentário do Presidente da República. Outra, realmente, esse senhor dá uma nocávina no transferador. Ah, não. A Comissão Europeia diz sempre, diz sempre isso. Ainda bem. Pois é. Não, mas é isto que o Presidente da República deve ter regalçado. Ainda bem. Porque a Comissão Europeia tem a obrigação de chamar a atenção para estas coisas. De fazer estes avisos. Está a perceber? Esse é que é o ponto fundamental. E, portanto, eu confio mais no senhor Dombrovski. Acho que o que a gente fez para o Orçamento de 2018 é um disparate. E quer ver porquê? Olha, vem agora o ponto a seguir. E o ponto a seguir qual é que é? Eu não sei se esteve ontem no Parlamento. Ou se viu o que se passou no Parlamento ontem, com a discussão do Orçamento de 2018, na especialidade. E diz assim. Aliás, isto não é, não é, para você perceber que não é, da minha cabeça, eu vou-lhe mostrar. Olha, não fui só eu que percebi isto. Veja aqui. O público de hoje. O Parlamento abre a porta para que o tempo de serviço congelado quando para progressão. É, não acabou. O meu jornal. Enfermeiros vão ter progressões mais rápidas do que na carreira, do que estava decidido até agora. Lembra-se da conversa de antes de ontem do Primeiro-Ministro na Tunísia? Ai, não, eu realmente acho que nós temos aqui um problema e, portanto, não podemos pagar isto, não podemos pagar aquilo. Lembra-se? Lembra-se do Presidente da República que disse antes de ontem e ontem, ai, não, de facto o Governo está sensibilizado para isso e nós não podemos devolver aquilo que não temos, nem podemos tragar a estabilidade que nós conseguimos? Está a ver? Afinal, parece que não serviu de nada. Porque o Parlamento ontem decidiu exatamente o contrário do que havia sido dito pelo Primeiro-Ministro antes. Bom, eu não tenho nada contra enfermeiros, como pessoas já aqui expliquei, uma coisa é certa, isto não vai correr bem. Razão pela qual eu até acho que o Sr. Dom Brofs que tem razão naquilo que disse ontem, está a perceber? E, portanto, o camarada, é mesmo assim, o camarada Pierre Moscovici, a única coisa que fez é estar aqui a fazer fretes políticos. Eu tenho pena, porque quando isto correr mal, e se continuar assim, vai correr mal. Aliás, eu vou-lhe dizer o que é que vai acontecer, porque é que isto não vai correr pior, porque eu estou sentindo que vai fazer cativações em 2018, mas eu já lá vou. Mas se isto correr mal, aquele senhor já não vai estar ali, vai estar a fazer outra figura qualquer. Mas, olha, eu também não estou nada surpreendido, sabe? Quem tem um chefe daqueles, chamado Juncker, estas coisas e outras vão acontecer. Bom, ponto seguinte, voltamos às cativações. A vida mudou para o Governo. Ontem, a direita juntou-se ao Bloco de Esquerda para limitar as cativações em 2018. E para exigir mais transferência nas cativações de 2018. Bom, eu acho que é um erro. É pá, eu estou outra vez a oligiar o Governo. Caraças, pá, estou a perder qualidades. Oh, fofinhos, estou a perder qualidades. Eu vou aligiar o Governo outra vez. Já agora não me aligiaram ontem para ter aligiado o Governo. Mas pronto, eu não fico preocupado. Já disse que tenho as costas lá. Vou aligiar o Governo outra vez. Eu acho que o Parlamento não deve limitar cativações. Percebe? O que o Parlamento tem de fazer é fiscalizar cativações. As cativações são sempre da responsabilidade do Ministro, do Poder Executivo. Não são do Parlamento. O Parlamento tem de fiscalizar. E portanto, se a direita fez bem, é dizer, olha, você vem cá há três meses e mensalmente explicar o que é que está a cativar e o que é que está a cativar. Muito bem. Agora, fazer como fez o Bloco e que depois a direita foi atrás, numa expressão de populismo, dizer assim, olha, você vai cativar menos do que em 2017. Isto é uma estupidez. Porque ninguém sabe o que é que vai acontecer no Orçamento. E portanto, os Ministros das Finanças têm de ter este poder de fazer estas coisas. Agora, têm de ser accountable, sindicáveis, percebe? Têm de vir dar a explicação sobre esta brincadeira que foi aquilo que o Doutor Centeno não fez em 2017 e não fez em 2016. E aqui é que devia estar a preocupação do Parlamento. Bom, último ponto da conversa de hoje. Isto já vai longo. Boa notícia. A Alta Europa dispõe-se a contratar mais duas... Perdão. 400 pessoas do que estava a pensar contratar para a produção do T-ROP. Parece que já chegaram a um linha de acordo, uma solução mais ou menos interessante. Mas, olha, a Alta Europa estava a pensar contratar mais 2.500 pessoas. Agora, como a procura do modelo aumentou, eu já lhe expliquei, já fiz aqui um deals on wheels muito rápido sobre o carro. O carro é bom, é giro. Quer contratar ainda mais de 400 pessoas. Se? Olha, o se é tão fácil. É só aceitarem o horário que foi proposto. Pela administração. Está a perceber? Agora, eu vou só deixar um conselho aos trabalhadores. É assim. Pensem lá nisto. Há gente desempregada. Vejam lá se custa muito aprovarem aquele horário, que é para que mais de 400 pessoas terem emprego. Está a perceber? Isto é que é consciência social. Não é o que os sindicatos andam para aí a fazer. E pronto. Com esta alfinetada dos meus amigos dos sindicatos, vou ficar por aqui. Tenham um grande dia. Eu hei de voltar às 19h15 com o Think Tank, com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. E esta semana vai ser sobre esta história do orçamento, mas sobre o estado do jornalismo em Portugal. Hum! Hoje vai ser duro! Não esqueça, só para finalizar, ponha aí um gostinho e faça partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até logo! Obrigado! Obrigado!